No campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Então eu pergunto, quem vai dizer, agora eu se consabro, Mauro? O torcedor brasileiro ama odiar os seus jogadores. Todo mundo gostaria de ter esse cara nas linhas, menos alguns brasileiros, porque infelizmente ele não pode ter com essa, mas dentro da área poucos vão melhor do que Thiago Silva. É, eu concordo considerando a capacidade dele de liderar, de organizar a defesa. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola. Passe para frente. Passe para frente. Que maravilha de jogada está acontecendo! Vem o passe! Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. A ideia foi ótima, a visão do jogo também, só faltou acertar o passe. Deixou para trás a defesa! Chewel! Lançamento por entre a defesa! O lance está parado, marcada o impedimento. Mandou lá para o ataque! Mandou a bola para o ataque! Mandou por cima! Meteu o pico nela, o goleiro! Sterling! Agora ele procura o espaço, depois cruza! Chegou de cabeça! O cruzamento foi legal, a cabeçada que foi ruim. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Foi bem ali na defesa. Sterling! Perdeu! Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora. E recebeu a bola! Chutou! Quase! Valeu a tentativa. Foi uma bola com força e quase entrou. Chega! Caiu! Apita o árbitro, vim da primeira etapa. Ninguém conseguiu marcar até aqui. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. O Chelsea dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Sterling! Tem jogador em boa posição no ataque. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Ele tem espaço para a jogada. Ele chega para fazer o corte. Fez o lançamento para frente. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. E ele chega bem para acabar com o ataque. Driblou! Boa jogada! Boa jogada! Lá vem o tiro! Grande defesa do goleiro. Fez a inversão do jogo. Recebe o Sterling. Uma boa chance por ali. Lá vem a batida! Jogou na frente para ver o que dá. Opa! Foi uma volta clara em cima. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Opa! 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 Ele vai bater no lateral. Chegou a hora da substituição. Coloca um jogador de 14 metros de altura. É o que dá para fazer. O que não fez com a bola no chão, vai tentar fazer pelo alto. Vai para o... Lá vem a batida! Opa! Que beleza! Opa! Opa! Ergue o braço. O árbitro termina a partida. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos aqui hoje. Terminado o jogo, vamos para a...